Não apenas obrigado, parabéns à Rede Bahia e à FIEB pela iniciativa e obrigado a todos pela presença. Na conversa com a Raquel, o título, embora eu tenha 40 minutos, o título acabou sendo Os 200 centavos, a história do século XXI e a água. Nós temos 40 minutos para tratar de temas variados, mas é importante entender o que está acontecendo mais até do que as receitas. Não esperem de mim respostas. Primeiro porque eu sou economista, meu irmão dizia que todo economista brasileiro, sem exceção, é careca. Sem careca porque é 30 anos, todo santo dia, sai, meu Deus, errei de novo. Como vocês viram. Segundo, não me sigam porque não sigam ninguém. A situação é grave. E não está mais no mundo. Não apenas na Bahia, no Rio de Janeiro, no mundo. Não é o fim do mundo, não é o apocalipse, não é nada disso. Vamos fazer grave, muito custo e sofrimento, principalmente sobre as populações mais vulneráveis e que têm menos recursos para se defender, ou seja, os pobres, contados as centenas de milhões. Então nós temos a situação grave e não dá mais tempo de seguir ninguém. Não podemos seguir o painel intergovernamental, juntança climática, que trabalha para a ONU, que trabalha junto com eles, vamos seguir os três lucentistas geniários. Não dá mais tempo. Nem eles, nem o político X, nem o empresário Y, nem o Zé Beto, o quê? E se a gente seguir alguém e esse alguém tiver certo, maravilha. E se a gente seguir alguém e esse alguém tiver errado, com essas ideias, não dá mais tempo de retornar e recomeçar. O que nós precisamos é ter muita clareza, muita consciência sobre qual é o problema agora e nos próximos 10, 20, 30 anos, pelo menos. E a partir dessa consciência, cada um de nós irá atuar nas formas mais variadas que for possível encontrar. Quando eu disse 10, 20, 30 anos, falha a observação que não vivemos um período qualquer na história. Um de nós. Todos nós temos a bênção, ou a maldição, de estarmos vivendo num período muito extraordinário da história da humanidade. Uma história muito em aberto. Uma história pode ir por lá ou por lá. São completamente diferentes. Quem irá decidir isso somos nós, nos próximos 5, 10, 20, 30 anos. Se vai ser por lá ou por lá. Ou, e dito de outra maneira, se a humanidade é a primeira vez que isso vai acontecer, então nós, essa história de otimismo, de pessimismo, eu gosto da frase, vamos guardar o pessimismo para dias melhores. Mas não se trata nem disso, se trata de que nós vamos tentar fazer algo que os humanos, desde Adão, desde o primeiro homo sapiens, há 200 mil anos atrás, nunca fizeram mais. Então, não podemos saber. Pode ser que nós sejamos capazes de antecipar, diagnosticar os problemas, que é o que nós vamos fazer ao longo do dia, conhecê-los, tomar as decisões e reduzir os custos e sofrimentos dos decorrentes da crise ecológica, de sustentabilidade do modelo atual e vamos por ali. Algum custo já é inevitável, não estamos fazendo nada, nada de relevante, mas pode ser que a gente antecipe as coisas e vamos por ali. A consciência humana seja capaz de nossas emoções. Mas pode ser também que não. Pode ser que o médico chega para mim e diz assim, você tem que emagrecer, tem que fazer exercício, tem que ter hábitos saudáveis, senão você vai, ó, cataplauda que é 10 anos, assim, entendeu? Entendi. Aí sai de lá e entra em conflito tudo. O médico está falando de um negócio, tem uma linguiça, tem uma chuva de carilho, tem um torrejo no mar. Isso um indivíduo, agora você imagina 200 milhões de pesadelos, 7 bilhões de humanos no planeta com conflitos econômicos, políticos, apostas variadas em ativos que eu ponho aqui, que eu ponho e tendo que tomar uma decisão desse tipo. Então pode ser que não, pode ser que o único jeito de aprender seja levando na cabeça, seja apanhando. muito custo e sofrimento desnecessário. E nem o cara que recebe esse negócio do médico, mas só vai aprender depois que tem o primeiro tombo ali na frente. A história não é obrigatória, a história não é linear, nem a de indivíduos, a nossa, nem a das cidades como Salvador, nem a do Brasil, nem a do mundo, da civilização. Há momentos decisivos, é aquela hora que a gente escolhe, eu vou casar ou não vou casar com ela, eu aceito esse emprego ou eu aceito aquele, vou estudar história ou vou estudar engenharia. Tem momentos, eu presto atenção na hora de atravessar a rua ou não, é outro momento decisivo. Há momentos decisivos. Nós vivemos num momento da história da humanidade decisivo. Nós vamos decidir sobre a extensão dos custos e sofrimentos decorrentes da crise ambiental e, com isso, estaremos decidindo também quem nós somos. Se nós somos capazes, se a consciência, que é o que nos define, o sopro de Deus para fazer Adão, que Adão, que ele nos deu, foi isso, se a consciência é capaz ou não dessas coisas. Então, o primeiro ponto é entender o que nós queremos dizer com o desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? Não sabemos. Ninguém sabe. Não tem cartilha para seguir. O problema é complicado, não. Nós sabemos outra coisa. Nós sabemos que não é mais ciência complexa. É álgebra e informações já consolidadas. É simples, fácil de demonstrar. Nós sabemos que o modelo atual é insustentável. Isto, aqui ou em qualquer lugar do mundo, em qualquer cidade, com o jeito como vivemos, não poderá ser. Não dá. Deixa eu dar só um exemplo pelas mudanças climáticas. Um bilhão e meio de pessoas, com seu modo de vida muito intensivo em energia, especialmente no uso de combustíveis fósseis, não é tanto o caso do Brasil, mas também é, estão aquecendo o planeta. 5 bilhões e meio de pessoas querem desesperadoramente aquecer o planeta e têm todo o direito a isso. Sem demagogia, tá? Eu fiz o quanto da minha pegada ecológica, a gente é metido a consumo consciente, a família, faz tudo o que tem que fazer, bonitinho, patatinho, patatado. Bem, indo fazendo tudo o que tem que fazer, uma família de classe média, com um bom salário de servidor público, mais dentro do servidor público, dos milhares de salário, eu fiz a carreira inteira do PEDS, Banco Nacional do Banco Econômico Social, então você preenche lá no site as informações, a minha pegada ecológica é assim, se todo mundo do planeta consumir igual a minha família, que ainda por cima é metido a ser consciente ecológicamente, vai não mover todo mundo em 24 horas, precisa de 3 planetas de terra. Ficou claro?